Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja. Gente, eu vou trazer uma receitinha aqui para vocês. É a mesma que eu já fiz no canal, só que porém eu vou fazer com carne seca. É a sopa de abóbora. A sopa de abóbora com carne seca fica maravilhosa, gente. Façam aí na casa de vocês, que vocês vão amar. Fica muito saborosa e super combina a carne seca com abóbora. É muito boa. Quem já comeu sabe que é bom. Eu resolvi fazer essa receitinha, porque eu estou fazendo aqui no meu trabalho, para minha patroa. E resolvi trazer de novo para vocês no canal. Aquela lá eu fiz com um medalhão de filé mignon. E essa eu vou fazer com a carne seca. Aí eu vou mostrar para vocês, tá bom? É o mesmo procedimento, mas a diferença aqui é com a carne seca. E espero que vocês gostem, gente. Se vocês gostarem, deixe seu like, compartilhe meu vídeo. Se inscrevam no canal, gente. Até mais! Gente, eu vou primeiro fritar a cebola. A cebola com a alho. Depois eu vou colocar a carne seca, porque ela vai cozinhar separadamente. Primeiro eu vou cozinhar a carne, porque ela é, como é carne seca, ela é um pouco dura, né? Então eu vou cozinhar ela primeiro. Aí depois eu adiciono a abóbora e o aliporó, tá bom? Para que vocês me acompanhe. Gente, o azeite, eu coloquei uma colher de sopa de azeite, que é o suficiente para a sopa. Ó, nossa cebola já está frita, eu vou adicionar a carne seca. Vou deixar ela refogar um pouquinho e já vou acrescentar a água. Eu vou deixar por uns 20 minutos, de 20 a 30 minutos. Gente, ó, já refogou a carne seca, agora eu vou colocar a água para cozinhar ela. Depois eu acrescento mais água na hora que for colocar a abóbora, tá bom, gente? Eu vou, eu não vou adicionar sal, porque a carne seca, ela já tem sal, né? Então vamos esperar até ficar pronta para a gente ver se precisa colocar sal, tá bom, gente? Vou fechar a panela e vou deixar cozinhando aí por uns 20 minutos. Gente, ó, eu já cozinhei a carne, né? Já está aqui, eu tirei um pouco aqui e desfiei, né? Para misturar na nossa sopa batida. E agora eu vou acrescentar aqui, ó, a nossa abóbora e o aliporó, tá bom, gente? Fiquem aí comigo, tá bom? Deixa seu like, gente. Compartilha meu vídeo aí para o canal crescer, gente. Estou muito feliz com as minhas receitinhas. Estou vendo que vocês estão gostando. Graças a Deus, né? Primeiramente, tem que agradecer a Deus, né? Ó, vou colocar. Eu não vou pôr sal ainda, gente, porque eu vou experimentar depois. Depois, ó, já pôs a nossa abóbora. Essa quantidade de água é o suficiente. Só até cobrir a abóbora. Vou fechar a nossa panela e volto com vocês. Ela já cozida e eu batendo, tá bom, gente? Bom, gente, ó, nossa sopa já cozinhou, ó. Tá cozidinha. Vou bater no liquidificador. Pode colocar ainda quente. Ó, abóbora. Tá limpinha aqui. Vou bater, né? Nossa sopa. Eu experimentei a sopa, gente. Não foi necessário colocar... Não foi necessário colocar sal. Pra mim, tá bom. Depois eu vou ver com a minha patroa se ela quer mais sal. Mas, ó, essa é com a carne seca, gente. Não é com filé mignon. Também fica muito bom. Mas eu acho que combina mais com a carne seca. Eu acho que fica muito melhor. Gente, olha aí a nossa sopa, ó. Ó a carne seca aqui por baixo. Hum, que delícia. Muito boa, gente. Façam aí na casa de vocês. Gente, minha sogra também tem um canal. Chama Truques de Rai. Ela faz um monte de vídeos, vlogs. Vídeos de comida, como é o domingo dela ou durante a semana. Dá uma passadinha lá no Truques de Rai, gente. Tá bom? Lá tem muita coisa legal que ela mostra sobre as plantinhas dela. Sobre um monte de coisa. Dá uma passadinha lá pra vocês olharem o canal dela. Tá bom, gente? Muito obrigada. Fico muito feliz. O meu canal tá crescendo. Graças a Deus a vocês. E eu fico muito feliz, gente. Até a próxima e tchau, tchau.